Para fazer um projeto de paisagismo completo, você pode combinar muitos elementos no seu jardim. Seja para compor caminhos ou decorar vasos, as pedras ornamentais são uma alternativa interessante para quem tem pouco tempo para cuidar desse espaço. Mas não abre mão de um visual bem bonito. Existem muitas opções de pedras de jardim que podem decorar os mais diversos ambientes. E para falar sobre isso, a gente recebe o paisagista Otávio Alves. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos de casa. Que lindas! Tem várias aqui! É uma forma de a gente deixar bonito, né? Isso, justamente. Quando a gente fala de pedra, a gente está falando além da ornamentação, a gente também está falando da função de drenagem. Então ela facilita a passagem da água, tendo uma das funções sendo essas. O que é legal, se a gente pegar entre todas as modalidades da jardinagem, o jardim japonês, por exemplo, que muita gente gosta, a pedra significa força e caminho. Então ela tem um significado além. Por isso que a gente usa também a pedra. Além de fazer o desenho e trabalhar com o degradê de cores que ela tem para complementar a beleza do jardim, a gente utiliza para fazer também os caminhos, uma das finalidades das pedras. Ai, fica lindo! Cada pedra tem uma utilidade, por exemplo? Não, na verdade, todas elas têm a mesma utilidade praticamente. A gente só tem que saber onde utilizar o tamanho para que ela fique realmente bonita no local e exerça a sua função. E funcional, né? Justamente, né? Um outro tipo de jardim que eu gosto muito de usar, por exemplo, é no que a gente chama de jardim sensorial, que a gente vai trabalhar com cheiro, com o tato, com o emocional, com tudo. Por exemplo, essa aqui é um tipo de brita. Você pode ver que ela é quebradinha. Então ela passou por uma transformação, uma quebra humana. Geralmente uma área onde teve uma explosão de rochas maiores e ela vem toda rachadinha. Pensa que trazer essa pedra pequenininha para uma área onde as pessoas vão pisar... Ai, doeu o pé. Justamente. Porque jardim a gente gosta de ficar descasso, né? Justamente. Ela fica disfuncional. Então a gente usa, por exemplo, os seixos, que eles já vêm da natureza nesse formato, fazendo com que a pisada fique mais agradável. Esse é o do rio ou não, né? Esse é o seixo amarelo que a gente fala. Tem gente que conhece como seixo marrom, seixo misto. Aí pelo Brasil afora a gente vai ter um monte de nomes para esse tipo. O que classifica o seixo é que ele já é tirado na natureza nesse formato arredondado. Arredondado. Justamente. Ah, a dela é bem maiorzinha, você sabe onde você está pisando. Esse é o de rio. Esse é o de rio. É o seixo de rio. Ah, legal. Tá vendo? Ele tem um formato mais natural, né? Por conta das ações da água, ações do vento, né? Enfim, e ele acaba tendo, esse formato parece mais rústico, mais bruto. Que lindo. E esse branco é o que a gente vê bastante, não é? É, é o queridinho das pessoas, né? Que é a dolomita branca. Dolomita. A dolomita é a mais pedida. Eu, particularmente, oriento todas as pessoas que vão fazer um jardim externo, que vai pegar muita chuva, muito sol, que não usem a dolomita. Porque ela vai ficar amarelada, não vai? Isso. Ou ela começa a formar um musgo muito escuro, e aí você consegue clarear. Mas você tem que escovar pedra por pedra, colocar numa solução de cloro, onde o cloro é mais forte do que a quantidade de água. Deixar, tirar, colocar de molho de novo, pra que ela fique branca. E esse brilho que ela tem, né, dessas estruturas, não consegue, na verdade, fica tão bonito e ela acaba dando mais manutenção. E uma das funções da pedra é diminuir a quantidade de manutenção. De manutenção. Né? Então seria bom pra gente fazer aquele jardim de inverno? Sim. Muita gente pede a pedra, fala assim, Otávio, eu quero fazer um jardim, mas eu não tenho tempo pra cuidar de plantas. Então a gente entra com a ideia de fazer toda a ornamentação com pedras, porque daí a pessoa não tem essa preocupação. E aí fica tudo assim? Fica tudo de pedra. A gente vai intercalando, eu trouxe até um pouquinho. Ai, que bonito. Não é pedra, mas são argilas que a gente vai brincando, jogando com os tons, fazendo as separações, valorizando o ambiente, pra pessoa que não tem tempo de ficar cuidando do seu jardim. Ela só tem um problema. Ela encarece bastante o jardim. Ela tem cara de caro. Ela encarece bastante o jardim, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que jardim, ele faz parte da construção civil e ele eleva o valor do seu imóvel, sem falar de todos os benefícios que ele traz. Então colocar pedra é além de deixar bonito, fazer um investimento. Isso é verdade. Boa. E essa daqui? Essa é a que eu mais gosto e falo pros meus clientes colocarem em lugar onde não vai ter passagem. Às vezes até alguns querem em local onde vão pisar, tomando o devido cuidado. Essa é a granilha palha. Ela é branquinha, tá vendo? Ela é linda também. Só que eu acho legal dela que é assim, tempo seco. Ela tá com essa tonalidade. Choveu, ó. Ai, que legal. Ela parece as nuances de cor. Nossa, eu gostei dela. Então acho super bacana trabalhar com ela. Secou, ela fica branquinha de novo. E ela não fica juntando aqueles musgos e pretejando como a dolomita, por exemplo. E é mais em conta. É a mesma faixa de preço basicamente. Pedra geralmente ela vem pelo peso e não pelo tipo. Entendi. Com exceção dessa, que é a famosa brita de construção. A gente usa ela e dá pra ornamentar um jardim. Tô com o orçamento baixo, quero colocar pedra, quero fazer o caminho. Tem problema usar isso aqui? Não. É só a gente saber onde colocar e que cores utilizar pra valorizar essa pedra. Só que ela acaba saindo bem mais em conta, porque a gente consegue comprar em qualquer casa de material de construção e colocar ela pra enfeitar o nosso jardim. Eu já ouvi algumas pessoas falando que dependendo da pedra, é bom a gente colocar aquela manta de bidim embaixo. Isso. É bom? Eu gosto. Eu trouxe até pra mostrar pra gente aqui. Ah, então conta pra gente. Essa, já trouxe cortadinho aqui, por conta do nosso tempo. Essa é a famosa manta bidim que a gente chama de manta de drenagem. Se eu colocar a pedra direto aqui e for regando todos os dias, o que que vai acontecer? Parte dessa terra vai subir pra pedra, vai sujá-la. E parte dessa pedra também começa a descer, porque parte da terra sai embaixo do vaso. Certo. E ela começa a misturar nessa terra. O que que a gente faz caprichosamente? A gente pega, aqui tá cortadinho, coloca a manta bidim, eu cortei em dois pedacinhos pra ficar mais fácil, porque uma sobrepõe a outra, e eu já isolo a terra da pedra. Ela vai absorver a água e não vai permitir, eu vou virar aqui, e não vai permitir que essa pedra fique suja muito rapidamente e facilita até mesmo a manutenção. Preciso, por exemplo, tirar, fazer uma poda e uma limpeza nesse vaso. O que que eu faço? Puxo as pedras com a manta bidim, depois recoloco. A manta bidim, ela vai precisar em algum momento ser trocada, porque ela vai ressecar, vai começar, né, a se perder dentro do vaso. Mas olha pra você ver como que dá uma cara diferente a pedra, né? O vasinho tá sem gracinha, é um vasinho de plástico simples, com uma azaleia muito bonita. Aí eu pego, se eu derrubar aqui todos me perdoem. Essa é a dolomita em forma de brita, que ela foi quebrada em pedacinhos pequenos. Aí ela é mais barata, porque dá o quilo dela demais, mas você vai usar muito mais também. E assim, a gente vai colocar ela em vasinhos menores, como o caso desse cacto. Ah, e fica lindo nas suculentas, é verdade. E a gente coloca, e ele já dá outra cara, deixa o vasinho muito mais bonito, né? E valoriza também pra quem gosta de comercializar, agregar valor, né? Que caralhinha! E pra presente, a gente vai colocando. E o vaso que era simples, ele ganha um status mais bonito, né? Decorativo, a pedra vem e valoriza ele. Olha, eu derrubando aqui. Não tem problema. Nossa, que lindo! Pronto. Você percebeu que ele já dá mais claridade pra própria flor? Isso que eu ia falar, a flor fica mais intensa a cor dela. E ela fica mais notada, fazendo com que o vaso, dentro da sua simplicidade, ganhe esse tônus de beleza, né? Eu amei! E essas daqui? A gente pode usar pra fazer caminho, pra fazer grutinha, as pessoas às vezes colocam, não colocam? Isso! Essas são pedras, na verdade, são pedras de rio. No rio, a gente não pode retirar as pedras, isso é ambientalmente incorreto. Mas existem empresas que comercializam as pedras e vendem as pedras do tamanho que você quiser. Também pelo peso. E fica super bonito a gente fazer um arranjo onde a gente vai posicionando as pedras. Eu gosto dessa versatilidade porque muita gente usa a construção da pedra, arrematando ela com cimento e prendendo. Eu já acho que pelo peso dela, isso tem que ser um local muito específico. Então eu vou com cuidado, colocando o posicionamento e ali ela permanece por muito tempo, principalmente se for um local que fique de passagem no jardim, onde as pessoas não vão sentar, não vão fazer as coisas. Mas ela vem e valoriza esse espaço. Ai, que lindo mesmo! O Léo tem uma pergunta pra você. Sim. Vamos lá, Léo. Além da parte ornamental das pedras, a função dela, ela retém umidade ou se não, retém muito calor também? Tem essa função a pedra? Ótima pergunta, chefe. A pedra tem a função de aumentar a drenagem. Então muita gente comete o erro de colocar no meio da terra muita pedra, né? E aí o que essa pessoa tá fazendo também? Tá facilitando a passagem dessa terra pra quando molhar ela ter um escape maior e mais rápido do vaso, por exemplo. A função dela, além de ornamental, além dessa drenagem, é manter de certa forma a temperatura. Legal. E muita gente comete o erro, por quê, BN? Quando a gente vai fazer o vaso, olha o tantinho, não precisa de mais pedra do que isso. E à medida que for se perdendo essa pedra, a gente vai fazendo a reposição. Na planta a gente não vai podar, não vai tirar uma folhinha, a terra vai baixar. Esse cuidado a gente tem que ter. E a pedra é a mesma coisa. Às vezes a gente vai, a pessoa fala, nossa, não sei porque minha planta não tá indo pra frente. Às vezes a pessoa colocou pouca terra pra expansividade da raiz, e encheu de pedra fazendo com que fique armazenando, a temperatura não passe devidamente. E aí ela acaba complicando ao invés de ajudar o desenvolvimento da planta. Interessantíssimo. Mas olha, fica lindo, né? Sim. Eu sou apaixonado. Eu acho que todos os jardins têm que ter o elemento pedra. Nossa, fica muito bonito mesmo. Eu amei as suas dicas. Sabe o que você podia ensinar? Sim. A gente fazer um jardinzinho assim em casa, né? Você falou do sensorial? Aham. Ia ser legal a gente, por exemplo, assim, numa casa que tenha crianças, por exemplo. Topo. O que a gente podia, vamos fazer um jardim sensorial? Não é? Tá fechado. Porque assim, ah, usa uma lavanda, usa um alecrim. A gente faz um caminho. Uma tagete que a gente trouxe aquela vez. Isso. Que a criança pode comer uma rosa. Boa. Todas essas. Fechado. Fechado, não é? Você gostou em casa também? Adorei. Porque ele foi falando, eu fui pensando, falei, olha, a gente podia fazer. Eu concordo. Vamos à pauta para a próxima. Você de casa, aproveita para seguir o Otávio. Ele responde as suas perguntas, viu? Arroba Clorofila com você. O telefone é o 12-2102-3100 e o 12-992-12-8202. Facinho. É só anotar aí. Isso, apareceu para você. Um beijo para você. Muito obrigada, viu? Obrigado, viu? Muito bom. Obrigado, chefe. Léo, muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.